Meu objetivo aqui é, primeiro, ser breve e, segundo, tentar me guiar para complementar as falas bastante completas, tanto do Henrique quanto da Simone, em relação às políticas de telecomunicações voltadas para atrair investimentos aqui no Brasil. O principal desafio que nós temos no setor de telecomunicações hoje é recuperar um ecossistema razoavelmente estável e eficiente que nós tínhamos até a privatização. A privatização trouxe muitos avanços, o saldo foi positivo, mas trouxe problemas. Um dos problemas que ela trouxe é que a íntima relação entre poder de compra do Estado, fomento à pesquisa e desenvolvimento e tratamento fiscal, essa íntima relação se desfez e, até hoje, não conseguiu ser recapturada e reordenada da mesma maneira como foi no passado. Então, o desafio do governo passado e desse governo é tentar recompor essa relação. E, em poder de compra do Estado, agora, a Simone acabou de falar, a agência entra como uma forte força também. Já foi, não sei se já foi mencionado, mas, desde que nós começamos a discutir o Programa Nacional de Banda Larga, em 2009, a gente procurou ter uma filosofia de que, bom, nós teremos, nós estamos prevendo um hall grande de investimentos, novas empresas vão entrar aqui no mercado e a gente não quer que esses investimentos não gerem empregos aqui no Brasil, não gerem renda aqui no Brasil. E, a partir daí, começamos uma movimentação muito grande no sentido de viabilizar canais de valorização dos produtos produzidos no Brasil e das tecnologias envolvidas no Brasil. Talvez o primeiro passo significativo nesse sentido tenha sido com o decreto nº 7.174, de 2010, que orienta que as contratações de bens, serviços de informática e automação pelos órgãos e entidades da administração pública federal sigam as preferências por produtos nacionais previstas na lei de informática e lei de micro e pequena empresa. Em síntese, o que esse decreto faz é dar um direito de repique ao proponente de uma licitação de compra de equipamentos nacionais se ele está dentro da margem de 10% de diferença do lance do vencedor. Então, se o vencedor apresenta um produto importado ou não produzido no Brasil e existe um segundo lugar que está dentro da margem de 10% do preço e esse segundo lugar tem tecnologia nacional ou tem produção no Brasil, daquele produto, daquele equipamento, ele tem o direito de igualar o lance do vencedor e aí se tornar o adjudicado. Então, a ordem de preferência é a seguinte. Primeiro, você beneficia os bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico. Em segundo lugar, os bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e em terceiro, os bens e serviços produzidos de acordo com o PPB. Em 2010, a Simone mencionou também, foi editada uma medida provisória posteriormente convertida na lei número 12.349 e essa medida provisória, como já foi salientado, ela permite que o governo compre com uma margem, se não me engano, de até 25% ou 30% que está na lei. Isso vai ser regulamentado ainda, a regulamentação está em discussão, considerando que o produto é desenvolvido no país. Então, o governo, em outras palavras, o governo pode pagar mais se aquele produto é desenvolvido no país, até uma certa margem, margem que a lei permite. É uma medida significativamente mais forte do que a do decreto e essa lei também traz um parágrafo, ela altera a lei 8666 num parágrafo específico em que ela ainda vai um pouco além, quando diz que para sistemas críticos de interesse nacional de telecomunicações, a própria licitação pode ser restrita, ou seja, pode-se restringir a licitação para equipamentos com tecnologia nacional. Isso nunca foi aplicado, mas está lá. E a própria Telebrás, que está ressurgindo, vai fazer um investimento no backbone nacional, numa rede de transporte nacional, ela já começou a fazer uso desses instrumentos nos pregões que fez no final de 2010, começo de 2011. E com esses pregões, ela conseguiu comprar, utilizando o decreto 7.174, que dá o direito de repique, ela conseguiu comprar equipamentos de rede de fabricantes com tecnologia nacional e de fabricantes com produção no Brasil, como é o caso dos equipamentos de óptica, de TWM, os rádios e os roteadores de borda. Então, esse é o cenário, a Telebrás pretende continuar nesse cenário de valorização da compra de equipamentos nacional. Esse é um gráfico do backbone previsto para ela. Ela pretende ativar, pelo menos, os anéis nordeste, sudeste e sul, esse ano. E todo esse investimento vai ser feito com, sobretudo, com equipamentos de tecnologia nacional. Alguns equipamentos específicos de rede, nós não temos, técnicos desenvolvidos no país, mas estamos trabalhando para passar a ter. A segunda perna desse tripé, então, é o primeiro poder de compra, a segunda, seriam os incentivos fiscais, que o Henrique Miguel já tratou com bastante profundidade. Só vou mencionar aqui, nós temos a lei de informática, que ele já mencionou, que dá incentivos fiscais diferenciados para a produção no Brasil e para a produção com tecnologia nacional. E para o setor de telecomunicação, especificamente, tem um programa de inclusão digital na lei do bem, que reduz a zero a alíquota de piscofins incidentes sobre PCs, computadores portáteis, modems e tablets. Os modems e os tablets já foram incluídos no movimento do Programa Nacional de Banda Larga. A partir do ano passado, nós incluímos os modems e esse ano, com o movimento conjunto do MEDIC e do MCT, nós conseguimos incluir os tablets também. Só que os tablets nós incluímos com uma cláusula de que ele goza da alíquota zero de piscofins se for produzido no país com o PPB. Os outros modems e computadores pessoais, os importados também gozam dessa redução a zero da alíquota de piscofins. E por fim, já terminando, disse que ia ser breve, fomento a pesquisa, envolvimento e inovação. E no setor de telecomunicações, nós temos um fundo específico, que é o Funtel. Esse fundo é operacional, ele trabalha tanto com o CPQD quanto com outras entidades de pesquisa. E nesse ano, nós temos a disponibilidade de 100 milhões de reais para empréstimos reembolsáveis. O que nós estamos tentando fazer em relação a esse fundo é mudar um pouco a filosofia de aplicação dos recursos. Até hoje, os recursos, que são consideráveis, mas não são bilhões, são da ordem de milhões, centenas de milhões, os recursos sempre foram aplicados de maneira muito fracionada em projetos de média e pequena magnitude. E a gente quer mudar um pouco essa filosofia para que ele passe a atuar focado em poucas e grandes encomendas de interesse nacional. Então, esse governo está com esse propósito. E uma das ideias, por exemplo, é trabalhar muito próximo à Anatel para que nós sempre coordenemos as ações regulatórias de licitações e radiofrequências e outras medidas regulatórias com o impulso de financiamento via Funtel para gerar tecnologia e gerar a produção nacional de equipamentos e de sistemas. Esse governo valoriza muito o conteúdo local nos investimentos, como eu já falei, temos especial apreço pela faixa de 450 MHz, coincidentemente o chipset hoje existente no mundo é da Qualcomm. E temos interesse em trazer esse investimento para o Brasil e o Funtel pode ser utilizado para o incremento tecnológico de operação nessa faixa, por exemplo, para o desenvolvimento de um LTE 450 ou de alguma outra tecnologia que opere nessa faixa. e assim nós esperamos que haja candidatos a investirem no Brasil para fornecer esses sistemas e esses equipamentos. Então, eram esses os três, o tripé, as três pernas do tripé e eu já passo a bola para a gente trabalhar com as questões depois. e aí e aí e aí Obrigado.